Fala meus amiguinhos do Futeclips, muito bem vindos ao canal, nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes falando a respeito do menino Ney, do Neymar, Neymar agora vai pintar lá no Al-Hilal, time do Jorge Jesus, o JJ, e aí o título do vídeo aqui é o seguinte ó, deu aula, o Neymar no Al-Hilal não é um negócio só de futebol, gente, ele reticência, Mauro César fala tudo, então vamos ver o que o Mauro César vai falar a respeito desse assunto, trocando de janela e vamos lá conferir logo isso, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lá. Agora, vamos falar também da situação do Neymar, né, porque tem atualização sobre o Neymar com o Al-Hilal, tá certo o Vamp, como a gente disse aqui ontem, só que o Neymar não tá vendo isso como aposentadoria, o Neymar diz que ele quer ir pra, tipo assim, quer ir pra Arábia Saudita, fazer mais fortuna, mas depois quer voltar pra Europa, ele diz que ele quer ir pra Arábia, ficar dois anos lá, vamos lembrar que se o Neymar ficar dois anos na Arábia agora, ele vai ter 33 anos depois, ou 32 pra 33, quase fazendo 33, e ele ainda diz que ele quer voltar pra Europa e provavelmente pro Barcelona, é meio que forçação do Neymar, será que o Neymar vai ter físico e até bola pra voltar em alto nível pra Europa depois de dois anos na Arábia Saudita? Pô, o Neymar tá com uma pancinha faz um tempo já, não adianta, ele mostrou um dia desse, não, pancinha nada, a foto, que não sei o que, tá com uma pancinha lá, não sei se ele tem físico pra isso não. O Flávio ontem no programa falou, ó, no tudo que ele tem, ele vai botar mais um bilhão na conta, não é isso, Flávio? Mais um bilhão, é... a gente não sabe, não sabe, de repente ele gosta de ficar lá, se ele for bem, os caras querem dar mais dinheiro, como é que vai ir? Eu não sei, isso aí eu não posso responder, eu sonho, eu sonhava em casar com alguma atriz da Globo, e pago pensão também pra uma atriz, bonita aquela atriz. Não, mas na verdade, sonho se pode, ele pode chegar lá, ficar lá, de repente gosta de ir lá, tá ganhando dinheiro pra caramba, a gente não sabe, não sei, não dá pra definir isso, dizer, ó, vou ficar três anos lá e vou voltar pro Barcelona mais velho. Eu acho exagero, eu acho exagero imaginar o Neymar num Barcelona em alto nível com 33 anos. Mauro César Pereira, acha que tem como? Porque o Neymar já deixou claro, o objetivo dele é ir, fazer essa grana toda, 36 milhões de reais por mês, é o que o Neymar vai ganhar, 36 milhões de reais por mês. Foi 90 milhões de euros que pagou, né, pra ele se tirar, né, pagou pro Paris Saint-Germain, né? Não, não, Paris Saint-Germain eu acho que vai ser 60 milhões de euros. Hoje já saiu que aumentou? Eu li 90. Antes era 60, então aumentou, então aumentou 90 milhões de euros pra contratar um jogador de 30 pra 31 anos, é meio surreal, ótimo, não, 31 pra 32, então é isso mesmo, ele vai ter 33 pra 34, com dois anos de contrato, ou seja, o Neymar acredita que ele possa voltar num alto nível, o Mauro César Pereira, para a Europa depois, é exagero? E outra, que negócio que fez o Paris Saint-Germain, né? Vendeu o Neymar por 90 milhões de euros com 31 anos, meu Deus do céu. É, custou 222 milhões, né? Sim, sim. Foi a maior contratação até hoje da história do futebol. Exato, eles conseguiram minimizar aí o prejuízo financeiro porque o Neymar não deu o retorno técnico esperado, isso é um fato, né? O Neymar não conseguiu fazer do PSG... Você tem 5 anos lá, Mauro? Acho que é isso, né? Você vai botar aí 20... O que é? 5 anos que ele tá lá, é isso? No PSG são 5 anos. Você vai botar aí 20 milhões. Vai pra 6, né? 6 anos. Você vai dizer que cada ano o parecer irmão comprou ele por 20 milhões. Pra tentar recuperar. Sim. Mas então, eu acho que assim, ele tá... Eu acho que esse tipo de... Ele não falou isso, né? Alguém diz que ele quer. Na verdade, eu não vi nenhuma declaração dele. Mas isso aí alguém vaza pra dar uma sensação de que ele não tá se aposentando. Ele vai pra uma liga menor. É uma liga menor, uma liga insignificante, que agora vai ter, por conta desses jogadores todos, um certo atrativo. Mas no meio deles jogam várias sauditas, tá? Vamos lembrar isso também. Tom Benzema, o Cristiano Ronaldo já tava jogando. Os caras jogam com várias sauditas. Se saudita fosse bom de bola, a Arábia Saudita disputava o título mundial em tocar da Copa, né? E não é o caso. É uma seleção que frequenta a Copa do Mundo. Ela até é das mais fortes da região. Ela passa... Do gol foi a mais forte. ...pelas eliminatórias. Mas ela não é competitiva no nível das melhores seleções, obviamente. Nem passou da fase de grupos, mesmo vencendo a Argentina, de forma surpreendente, nesse último Mundial no Catar. Então, ele vai pra lá pra fazer um contrato fantástico financeiramente, como ele tinha feito também com o PSG, quando saiu do Barcelona. Quando ele sai do Barcelona do PSG, me parece muito claro que ali o objetivo principal não era esportivo. Era um bom contrato, né? Porque, se você pensar na parte esportiva, ele... Até porque o Barcelona, naquele momento, não estava na situação que se apresentou um pouco depois, de crise financeira e tudo mais. Então, ele sai pro PSG, ele sai em busca de um contrato melhor. E agora, de novo, o direito que ele tem. Mas acho que, muito provavelmente, né? Não tem bola de cristal, não posso adivinhar nada. Mas acho muito pouco provável que ele, em algum momento, volte a figurar, se ele fizer o contrato dele até o final lá, com destaque no futebol europeu. Ele pode até voltar, mas... Muito difícil que um grande time da Europa vai querer tê-lo. O Barcelona, talvez, pelos laços afetivos, né? O Barça pode querer que ele volte um dia. Mas acho muito difícil. Hoje mesmo, se você for olhar o tamanho do Neymar no cenário do futebol internacional, ele está muito distante daquilo que poderia ter alcançado, ou se esperava dele. Não só por nem chegar perto desse negócio de melhor do mundo aí, que eles dão importância danada, mas em todos os sentidos. O Neymar hoje, ele está longe de ser um... Ele não parece pegar os 10 jogadores mais importantes do mundo hoje, que estão jogando em boa forma, boa fase. Ele está longe disso, muitas lesões que ele teve. Ele caiu muito, muito, muito. E é um valor que os caras estão pagando bem maior do que eu acho que ele valeria no mercado hoje. Porra, total! Algum time da Europa pagaria 90 milhões? Claro que não, nem 60! Mais os salários. Neymar com 31 anos, nem 60! Agora, tem um detalhe... Tem muitas contusões, né? Agora, tem um detalhe também. Só o mundo lá deve fazer essas coisas. No pacote, eu estava lendo aqui que no pacote, ele tem inclusive as redes sociais dele, né? Ele ganharia o valor por postagens, divulgando o país e tudo. Então, vamos entender também que não é um negócio só de futebol, então não. Ué, o Cristiano Ronaldo. Parece que o Cristiano Ronaldo, agora foi você que falou isso ontem, Flávio. Eu, eu que falei. O VAMP, o Cristiano Ronaldo, deve transmitir os jogos da Liga Árabe no Instagram dele. Então, a ideia é fazer a propaganda do país. Esses caras todos estão lá, gente, não é por causa do futebol, né? Isso é sempre importante frisar. A Arábia Saudita é um país fechado, é um país governado por uma ditadura. O seu manda-chuva e príncipe, o Mahmoud Bin Salman, o MBS, como é conhecido, ele é acusado por várias organizações internacionais de ser o mandante da morte. Um jornalista saudita que trabalhava para o Austin Post, nos Estados Unidos, na Embaixada Saudita, na Turquia. Ele foi lá para tirar visto, ia casar e tal. O cara foi morto e esquartejado. Ele é considerado o mandante. Ou seja, o governo dele teria mandado. O cara é inimigo político dele. Quartejado vivo. Vivo. O negócio horroroso. Ele entrou e não saiu, né? Saiu do saco. Exato, não saiu mais. O cara fazia várias matérias e artigos criticando o regime saudita. E ele, há algum tempo, já vem tentando passar uma imagem de que o país está mais aberto, que mudou. Ah, as mulheres agora podem dirigir, podem jogar futebol e tal. Não, e ele está abrindo o país, né? Agora está abrindo. É isso que ele está tentando passar essa ideia, mas, assim, há controvérsias, né? Se é isso de fato. Mas, enfim, então ele está usando o futebol para construir uma imagem diferente. E esses jogadores, como o Cristiano Ronaldo, como o Neymar, o alcance que eles têm em suas redes sociais é absurdo. É muito maior do que, sei lá, do que... Qualquer emissora de TV hoje. Emissora de televisão. É. Sites, canal no YouTube, já. Então, assim, contrata um cara desse, põe no pacote, ele vai divulgar o campeonato, eventualmente vai divulgar o país. Então, é isso. É um pacote que está sendo contratado, não é só pelo jogo de futebol. Eu acho que pessoas minimamente esclarecidas não embarcam nessa. E o Neymar também, igual o Hilal, querendo dar uma resposta a esse Cristiano Ronaldo aí. Tentaram o Messi, não conseguiram, o Messi foi para os Estados Unidos. E aí, agora, conseguindo contratar o Neymar aí. Cara, eu não acho que... É que, assim, eu também não tenho que achar nada, né, gente? Mas a saída do Neymar aí para a Arábia, pô, vai ganhar trinta e tantos milhões de reais, quarenta e tantos milhões de reais por mês. Mas, porra, mano, sei lá, dinheiro para caramba ele já tem, tá ligado? Eu, se eu sou ele, ia tentar recuperar esse tempo perdido aí, voltando para o Barcelona. Ou, pô, quer ir para uma liga menor, assim, de menos importância no Portugal Mundial? Volta para o Brasil, pô. Vem jogar aqui. Está mais perto de ser visto pela seleção brasileira, né? Vai ter torcida apaixonada acompanhando os jogos dele. Estádio sempre lotado e a galera curtindo muito. Pô, para que que tu vai se embrenhar na Arábia? Que surreal isso, cara. Mas a gente também tem que parar de... Como é que é a palavra? Eu esqueci, me fugiu aqui a palavra. Projetar. De projetar nossos pensamentos, nossos desejos em outras pessoas. Que nem o pessoal fazia com o Adriano também. Pô, o Adriano parou. Pô, que esculacho. Poxa, o jogador podia ter sido tão maior, parou de jogar, bebendo muito, depressão, isso aqui. Pô, cara. O cara parou quando ele achou que deveria. Assim, como o Neymar quer ir para a Arábia, ele vai. Realmente, ele poderia ter voltado para o Brasil ou ido para um outro centro de futebol mais importante. Voltado para o Barcelona. Poderia ter feito outras escolhas, né? Não pensar só do lado do ponto de vista financeiro. Parece que ele está pensando só do ponto de vista financeiro. E aí, tipo, se conformou de que não vai chegar tão maior do que está, aí pelo menos grana pra caramba eu vou ganhar. É isso aí. Eu acho que o Neymar hoje já é, não tem nem sombra de dúvida, eu acho, que ele já é o jogador de futebol brasileiro que mais ganhou dinheiro na história. Eu acho que nenhum outro ganhou mais dinheiro do que ele enquanto jogou. Os da antiga, com certeza não. Então, ganhando com bola, salários e etc, premiações, nenhum jogador brasileiro ganhou mais dinheiro do que ele. Vão ter consciência de que a Arábia Saudita ainda é um regime discutível, digamos assim. Não é um país democrático, não é nada disso. É um país com muitas restrições. É um país homofóbico. É um país complicado. Bem complicado. Agora, os caras estão indo pra lá, o direito que eles têm, mas eu acho que a gente tem que entender que isso não são contratações meramente esportivas. Ah, o cara vem aqui jogar bola. É mais do que isso. Como a contratação do Neymar também foi isso quando ele foi pro PSG. O PSG é uma propaganda política do Catar. E até na Copa, né? Ele é um garoto progresso. Exato. É isso. Então, esses países de lá estão fazendo esses investimentos com esse intuito. Não é? Uma questão... É diferente, assim, de alguém comprar um jogador. Como também se tem lá os Emirados Árabes, dono do Master City, o Newcastle, os sauditas são donos. Enfim. É isso. Ó, Mauro, pra dar uma dimensão. O Cristiano Ronaldo, ele postou um vídeo dele no Alnasser. Tá? Juntos nós conquistamos a glória. Só esse vídeo tem 4 milhões e 500 mil visualizações. Que televisão que te dá um alcance desse? É dificílimo. Não dá. É muito surreal. Aí você vê aqui, ó, 20 milhões de curtidas na foto dele com o troféu da Copa dos Campeões da Arábia, que aconteceu agora. 20 milhões de curtidas. O Neymar, ele perdeu... Ou seja, é surreal. É uma dimensão que esses caras acudizam. O Mauro, eles também são um outdoor do país. Aí, essa foto aí, ó, tem 20 milhões de curtidas. Quando o Neymar, ele tem um... Ele faz aquela última propaganda pra Globo, do negócio da Oscar Gillette, se eu não me engano, ele tinha... Ele tinha fechado no... Foi na Copa anterior, quando o Brasil perdeu na Bélgica. Ele tinha fechado um contrato pra fazer 5 comerciais. Fez 4 antes da Copa, que era o ba-oba, que era a bobagem que tem todo ano. E deixou pra depois da Copa, teoricamente pra comemorar. O Brasil perde e algumas pessoas acharam que a seleção tinha que pedir desculpa. Outra baita frescura. E ele faz o comercial pedindo desculpas, entre aspas. E aí, os caras, os próprios comentários da Globo, baixaram a porrada, né? Pô, que absurdo, não sei o que e tal. E o patrocinador ficou pé da vida. E cancelou todo o acordo que eles teriam lá na frente com a TV. E aí, o Neymar, o Neymar, nós representantes do Neymar perguntaram, quanto vocês iam pagar lá, nesse contrato futuro? Dias vezes disponibilizado. Se vocês me derem meio X, vocês vão continuar usando a minha imagem, na minha rede social com alcance infinitamente maior do que a TV e ainda mundial. E fecharam o contrato. 50% do que eles iam pagar pra TV e pra ele, eles deram só pro Neymar, pra rede social dele, e fizeram um contrato gigantesco, que provavelmente persiste até hoje, não sei os contrários da rede social do Neymar, mas provavelmente persiste até hoje. com metade do valor que eles iam pagar pra TV e Globo, imagina o valor disso. Então, essa situação, eu tô dando uma informação, essa situação ocorreu. Isso deve acontecer em vários sentidos. O Neymar, pra você, fez a escolha certa? Que a gente aqui, todo mundo achou, falou 36 milhões de reais com 31 anos por mês, eu iria também. Mas muita gente acha que o Neymar deveria ficar na Europa, deveria ir pro Barcelona. Você acha que foi a escolha certa do Neymar e do Awilau, que é o time do Jorge Jesus? E sobre a arbitragem, o que você achou das escolhas? É o seguinte, assim, ninguém tem o direito de dizer qual é a escolha certa, né? Quando é uma opção da pessoa, cada um que sabe de si. Pode crer. Eu vou falar por mim, se eu fosse um jogador de futebol que ganha tanto dinheiro, até dessa maneira como o Flávio acabou de relatar, né? Ou seja, de repente, até uma grana sendo um conta, de repente está caindo na sua conta e uma grana pesada, ou seja, nem precisa fazer nada, porque alguém vai postar na rede social lá pra ele, mas vai gravar um vídeo e tudo, é uma tranquilidade. Ou seja, o dinheiro vem fácil, né? Se eu já fosse muito rico e tudo, e vai ganhar dinheiro o resto da vida, porque vai continuar fazendo propaganda, vai continuar tendo aí espaço pra ter visibilidade, né? Exato. Mesmo quando parar de jogar, vai ter atividades que vão fazer com que ele tenha receita. Pode até ganhar menos do que ganha jogando, mas vai continuar ganhando muito dinheiro. Quer dizer, tem dinheiro pra várias gerações. Eu jamais iria morar na Arábia Saudita, mas tá louco. Eu posso nem tomar uma cerveja, um país todo fechado, comandado por um cara que, uma figura como, já citamos aqui o... Eu não estaria fazendo isso se eu estivesse morando na Arábia. O príncipe, de jeito nenhum eu iria pra um lugar desse. Eu vou sair da Europa pra morar na Arábia Saudita, se eu sou rico. Tá maluco, mas tá louco. Nunca, nunca. Vou sair de Paris, Barcelona, morar em Riad. Em Geda, sei lá onde. Mas nem, putz, nem de jeito nenhum. Eu acho que é Riad. Viver numa bolha... O time do Al-Ilau eu acho que não é. Viver numa bolha... Você vive numa bolha lá e tal, quer dizer, ah, de jeito nenhum. Jamais faria... Eu, agora ele, é que sabe da vida dele. Entendeu? E por que eu digo isso? Se eu tenho já muito dinheiro, por que eu vou querer... Eu vou ganhar muito dinheiro também jogando na Europa. Ah, mas é muito mais. Pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? É o dobro. O que ele ganha no PSG é o dobro. Sim, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Eu tenho tudo que eu quero. Essa é a questão. Tudo que ele quiser, ele tem. Casa, carro, barco, iate... Avião. Avião. Fora todas as coisas que ele não tem e que se ele quiser ele consegue na base da permuta. Tá ligado? Vamos botar que ele não tem um avião. Ele poderia arranjar uns voos na base da permuta, fazendo propaganda da companhia aérea que cederia a ele passagens ad eternum aí pra ele ficar fazendo propaganda. Ah, mas eu não tenho. Queria ter uma Ferrari. Não tenho. Ele consegue uma Ferrari na base da permuta. falando com os caras da Ferrari, etc. Pô, meu sonho era ter uma Ferrari. Não consigo comprar, não sei o quê. Os caras dão um jeito de fabricar uma Ferrari com o nome do Neymar, assinado na lateral do carro. Porra. Realmente. Assim, parando pra pensar, realmente, sei lá, cara. Essa escolha do Neymar é esquisita, mas, cara, ele sabe melhor. Ele e o pai dele, né? Não podemos esquecer do Ney Pai. Roupas, calçados, relógios, tudo, tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, ele possui. Isso que eu quero dizer. E pra ele, pros filhos, pra outras gerações. Então, aí é uma questão de você pensar como é que você quer aproveitar a sua vida. Eu não perderia dois anos vivendo num país fechado como a Arábia Saudita. Com todo o respeito, a Arábia Saudita. De jeito nenhum. Eu preferiria morar em Paris, morar em Barcelona, morar em... Até em Manchester. Jogar no Manchester City e morar em Manchester do que isso. Porque pelo menos eu teria... O Manchester é ruim, hein? Ou jogar... Ou jogar... Ou... Eu tô jogando na Premier League, tô jogando num gigante. Eu vou jogar no Al-Hilau. Pô. Qual a importância do Al-Hilau? Campeonato Saudita? Não vou jogar Champions League, gente. Pô, pera aí. Eu não vou jogar a grande... Quase derrubei tudo aqui. Que eu ia tentar pausar. O bagulho já tava caindo do meu colo aqui. Pô, cara. A importância do Neymar no Al-Hilau é que agora... Ninguém tá falando isso, né? Vai disputar o Mundial de Clube contra esses caras aí. Vai vir pra cima de tu um Mané, um Firmino, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. Pô, bicho. A chance de o clube brasileiro agora chegar na final contra o Europeu acabou. Competição... Eu pensaria assim, eu. Eu. Tá? Se eu fosse eu, jogador. O Modric pensou assim, né? Eu vou sair do Real Madrid, vou jogar na Arábia. Não, eu já ganhei dinheiro pra caramba. Eu já tô rico, pô. Eu já tô milionário, entendeu? Pra que que eu preciso disso? E mais, o Modric é mais pra de serviço. O Modric te virar técnico. Te virar um bom técnico. Vai ganhar mais dinheiro como técnico. Como o Antielotti até hoje é super bem remunerado e foi um jogador importante. Será que não tem algum esquema desses jogadores virem pro Newcastle em alguma situação? Pode acontecer. Mas aí tem a questão do fair play financeiro, né? Que o Newcastle tem que dar uma rebolada, né? Na Arábia Saudita não tem fair play financeiro. Vai levando todo mundo e vambora. Porque agora ele tá na Champions League, né? Sim. De repente ele avança de fase. Aí os caras falam, opa, vamos fazer uma graça aí. Pode ser. A questão do fair play financeiro. Se eles conseguirem fazer manobras como a da própria contratação do Mbappé pelo PSG, que primeiro o Mbappé foi emprestado pelo Mônaco. Aí tinha uma cláusula que dizia o seguinte, se o PSG for rebaixado, o negócio é desfeito. Rebaixado. E a janela do Newcastle foi modesta. É por isso que isso chama a atenção. Eles poderiam enfiar o pé. Eles disseram a janela modesta, normal, ok. Já era o time ok e tal. Janela modesta. Vai ser... Não estão reservando uma bala. E já na primeira, eles já não foram mais fundo. Pelo menos foi o que se comentou lá na Inglaterra, né? Por conta do fair play financeiro. Esperava-se agora um pouco mais de apetite no mercado e não é o que tá acontecendo de fato. Mas pode ser que tenha realmente alguma composição assim. Diz aqui algum tempo, alguns jogadores fazerem uma ponte para o futebol inglês. Emprestado. É, emprestado. E preservando o salário que ganha na Arábia Saudita. O cara vai para lá emprestado, o contrato... Mas isso que o Paulo falou... Pode ser uma coisa. Foi uma brecha para isso. O Flávio disse aqui hoje de manhã, 9 horas da manhã, e o Roberto, do grupo da seleção, né? Aí o Roberto falou, aí o Beloide falou, você vê? Os mercenários estão tudo indo para a Arábia Saudita, né? Aí o Roberto Carlos brinca assim, ó... Eu tive a proposta do Al-Shabaab. Vou sair de Madrid, KKKKK. Aí o Belete falou, eu tive de Al-Cascavel, que ele é de Cascavel. Se me chamar, eu vou correr. Então, mas muito disso foi assim. Foi de cada um, né? Foi de cada um, né? E assim, o Roberto Carlos, imagina, deve ter feito contratos melhores do que o Belete da carreira. Porque ele foi um jogador mais importante que o Belete, né? E trabalha no Real Madrid. E trabalha no Real Madrid. Há anos, na nossa criança. Tranquilo. Mas é isso também. É questão assim, eu penso da seguinte maneira. Você já tem muito dinheiro. A sua vida, você vai viver tantos anos. Isso aí a gente não sabe, né? Mas está definido aí em algum lugar. Você vai viver tantos anos. Eu não jogaria dois anos da minha vida... Eu não digo jogar fora, mas eu não despertizaria dois anos da minha vida sendo um cara jovem, 31 anos, milionário, ídolo mundial, conhecido em todo o planeta, vivendo na Arábia Saudita. Bom, mas é muito dinheiro, eu não preciso desse dinheiro. Eu já tenho... Você não pode fazer aquela conta do dono do Copacabana Palace, né? Ele falou, vou gastar minha futura toda. Eu vou morrer com tantos anos. Ele foi queimando, ficou dois anos. Mais viva, duro. Ele falou, e agora? Fica no quarto aí que a gente vai te ajudar. É que o Jorginho Guilherme, né? Na verdade, ele só gastava, né? O Neymar, o dinheiro está entrando. Continua entrando. E continuaram entrando para sempre. Ele vai ter renda sempre. Ele achou que a bebida ganharia dele antes, mas ela devolvou... Exatamente, já teve esse detalhe. Cara, a saída do Neymar para o Al-Rilau é... Pô, é doideira. Eu, particularmente, achei a maior doideira, cara. Mas, cara, ele sabe melhor, ele e o pai dele, o que é melhor para ele. Eu gostaria que ele tivesse ou ido para o Barcelona ou voltado para o Brasil, sabe? Mas, bom, vamos ver aí esses tempos de Arábia. De repente, para ele fazer bem a ele, o futebol talvez seja... Por ser menos desenvolvido, os sauditas jogam direito, mas não são o supra-sumo do futebol. De repente, ele vai poder fazer as magias dele, voltar a driblar, voltar a ser feliz, jogando bola, se divertir. E aí, quem sabe, futuramente voltar para o Brasil ou voltar para o Barcelona pode ser o caminho. Bote nos comentários o que você achou da saída do Neymar para o Al-Rilau. Se você considera que ele, na França, foi um fracasso. Eu não considero, o cara ganhou títulos no território nacional lá. Não era esse o objetivo, mas ele conseguiu ganhar. Teve bons números aí de gols e assistências. A participação dele em gols é absurda no Paris. Jogou um bom futebol. Agora ele teria a chance de reinar sozinho. Parece que o Mbappé vai sair, Messi já saiu. Ele poderia voltar a ser a estrela solitária ali dentro do Paris, mas acabou optando por sair. E é isso aí. Comente aí o que eu pedi anteriormente. Se inscreva no canal se não for inscrito, aciona o sininho da notificação. Peço desculpas a vocês pela minha ausência aqui no canal. Eu passei por um momento delicado aí nesses últimos dez dias aí. Eu perdi meu pai. Infelizmente, foi um negócio meio chato. Eu botei um vídeo no meu outro canal, que é o Reação Robro Negra. Eu sou Flamengo e tenho um outro canal para ficar falando do Flamengo. Sem fazer isso aqui. Eu fiz um vídeo até lá, no dia do sepultamento, falando sobre isso. Um vídeo até que me emocionou bastante quando eu estava fazendo. Mas não quis trazer aqui não, porque realmente achei que não cabia. E aquele canal lá meu pai sabia, conhecia. Era ele inscrito também. A gente falava bastante sobre Flamengo e ele que me ensinou a ser Flamengo. Então, eu fiz um vídeo lá falando sobre isso. Mas, enfim, por conta disso, eu estava meio à parte de trazer vídeos aqui. Estava difícil, muita coisa para resolver. Mas agora já a vida segue e a gente vai trazendo conteúdo aí. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Aqui na tela estão passando outros dois vídeos do canal. Dá uma olhada se você se interessa por eles. Clica aqui e continua assistindo, porque tem muito vídeo variado aqui. E quando você maratona, ajuda muito no crescimento. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e... Fui.